Na hora de você ali reunir, né, quem mora na mesma casa, a gente tem desde o tradicional arroz com passas, pra tirar gosto, aquele queijinho, né, um mix de queijinho, presunto, as azeitonas, um antepasto de berinjela e o prato principal é um rocambole de frango. Ele vem aí com legumes, com queijo, pra arrematar na sobremesa, olha, essa ideia aqui vai fazer sucesso com as crianças, é a palha italiana, viu? Quem vai ensinar pra gente a preparar tanto o rocambole de frango como a palha italiana é o chefe Pedro Ernesto. Chefe, eu que não tenho muita experiência na cozinha, vou aprender, vou conseguir fazer bacana em casa? Sim, sim, vai, é muito simples de fazer, é só reunir os ingredientes na panela e depois deixar engrossar e colocar a bolacha pra finalizar e na geladeira. É pra hora de 30 minutos você consegue fazer uma sobremesa. Então aqui na panela, eu vou ligar o fogo, vou adicionar a manteiga, o leite condensado. Você tá usando qual quantidade aí, chefe? Aqui é duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, eu vou colocar, uma colher bem generosa de manteiga. A manteiga de leite mesmo? Isso, sem sal, aqui é o creme de leite agora e uma xícara de cacau em pó. O cacau em pó, eu aconselho a colocar acima de 70%. Bem concentrado. Pra dar uma quebrada no doce. Se você não encontrar, você pode utilizar o cacau 50% também, só não pode utilizar achocolatado. Certo. Achocolatado eu não aconselho. E eu vou acrescentar as outras coisas, eu gosto de colocar castanhas, que chama xerém. Aqui tem caju e amendoim, você pode misturar os dois. É bem em conta, mais econômico, pra achar em contato no mercado. Aqui eu coloquei uma xícara, mas pra colocar à vontade. Sim. E eu vou colocar uva passa também, que tá no Natal, né? A gente pode colocar. Quem não gostar, não precisa colocar. Pode deixar sem também, não tem problema. É uma opção. É uma opção, por conta das castanhas. Eu vou mexer. Eu vou colocar aqui agora, a bolacha. Eu vou tritureir ela, quebrei. Não precisou ficar tão fininha, né? Não, pode deixar os pedacinhos maiores. O pedacinho maior, quando você for montar ela, moldar, ela vai dar aquela quebradice, entendeu? Agora aqui eu vou incorporar tudo. Agora finalizando aí, Pedro, você já vai colocar na forma. Isso. Aí uma dica que eu dou aqui, um truque, é a gente colocar uma forma com o saquinho mesmo do supermercado, daqueles embalados esterilizados. A gente abre ele e coloca na forma, pra não sujar a forma e fica mais fácil desenformar na hora depois, que eu vou levar pro forno. Aí eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui dentro. Ele tá bem mais pastozinho, cremoso. E aí eu vou colocar na forma e abrir uniformemente. Agora o Pedro Ernesto vai ensinar a gente a fazer o rocambole de frango. Essa quantidade aqui vai servir bem quatro pessoas, viu? E você tava falando, Pedro, que no lugar do frango, a gente também pode usar outras substituições ou tipo de carne. O que a gente pode usar, por exemplo? A gente pode colocar aqui carne vermelha, que seria carne moída, pode colocar também. Pode colocar bacalhau, você escolhe pra fazer mudança, bacalhau desfiado, cru mesmo. Peixe também, o ketchup de peixe consegue fazer. Aí você tá usando qual o corte do frango? Aqui eu tô usando o peito do frango. Aí é uma dica que eu quero dar pra vocês em casa. Às vezes você fala, ah, como é que eu vou poder moer um frango, fica mais caro? Às vezes eu como no supermercado frango mais barato. O que você faz? Pega o peito de frango, você com sua faca mesmo, você corta miudinho, que vai dar o mesmo efeito. Ah, eu tenho um mix em casa, processador, bate no processador também o frango cru. Pode fazer. Você fez como aí? Esse que bate no processador. Ficou já bem aquela pastinha da carne, né? Bate no processador junto com a cebola, que já agilizou o processo, entendeu? Aí agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar os ingredientes secos, que eu tenho sal, tempero baiano, pápica defumada, se não tiver pode ser colorau, alho e uma pasta de alho também pra colocar aqui dentro. Vou misturar tudo dentro do bolzinho. E os legumes cortados. Esses legumes aqui, a gente chama Bruno Asso, o número do corte, é um corte de cubinho pequenininho. Aqui eu tenho vagem, cenoura e chuchu, mas pode ser a escura da sua casa, pode ser a abóbora, pode ser o que você mais gosta, entendeu? Eles estão crus, precisa cozinhar? Não precisa, porque vai pro forno, ele vai cozinhar no forno e vai dar textura no rocambole mais firminho um pouquinho. Aí eu vou misturar tudo aqui agora, aí o segredo é mexer bem e a gente enrolar no papel filme. Pedro, no creme de queijos, você vai estar usando que tipo de queijo? Eu tô usando parmesão e creme cheese, mas pra ficar escolha em casa. Pode ser queijo com mussarela, pra dar o ponto, pode ser emmental, pode ser brilho, o que você achar, prato, prato fica muito gostoso e mais em conta, pode misturar o prato com mussarela, fica muito bom. Aqui tem um molho de queijo. A consistência ficou bem bacana, né, Pedro? Ficou. E foi rápido, né? Bem rapidinho. Realmente é bem prático. Você pode deixar tudo pronto aqui, até o frango, pode deixar congelado, pode só aquecer ele no dia. Você tá servindo aí com uma unanimidade nacional, que é a farofa, né? Sobretudo no final de ano. Incrementou com umas frutas, ficou bem bonito. Farofa, todo mundo tem a sua receitinha particular em casa, né? Isso, com a fruta, tem que deixar o prato colorido, né? Isso é importante. Começando hoje a última receita de Natal aqui no canal, porque na semana que vem a gente já vai começar com a playlist de Ano Novo. E pra finalizar essa playlist de Natal, nada melhor do que uma receita bem tradicional aí, que é o pavê. Cara, todo Natal, em todo lugar que eu já passei Natal, sempre rola aquele tio que vem falar. É pavê ou pra comer? Fala aí, já aconteceu aí com você? Comenta pra mim aí. E esse pavê que a gente vai preparar aqui é aquele tradicional mesmo, cara. Fazia tanto tempo que eu não fazia pavê, mas, cara, pavê é aquela parada que remete aí à infância, à festa, né? Esse tipo de ocasião. Então, resolvi fazer aqui no canal, porque, afinal de contas, a gente tá aí meio nostálgico ultimamente, né? Pudim de leite da minha mãe, tenho várias receitas aí antigas. Então, vambora, vamos começar essa receita. Eu vou usar aqui o biscoito champanhe, que é aquele biscoito que é bem aerado dentro, então ele fica... o líquido entra bem dentro dele, então ele fica bem molhadinho, fica bem gostoso. E aqui no canal tem uma receita desse biscoito, é o Savoyard, na verdade, que é o biscoito usado pra preparar o tiramisu, mas é a mesma coisa, não tem... não muda nada. Então, se você quiser ver a receita e preparar o seu pavê do zero, eu vou deixar aqui no card e você vai lá dar uma olhada. Então, eu vou começar colocando aqui o leite pra aquecer. Vou colocar também a essência de baunilha. Se você tiver a fava da baunilha, pode usar a fava da baunilha, que vai ficar ótimo. E vou adicionar também o leite condensado. Vou dar uma misturada aqui, e o que a gente vai fazer é a temperagem dos ovos, porque a gente não quer que o ovo cozinhe aqui dentro e vire um omelete. Então, eu vou aquecer esse leite, e aí a gente vai misturar com os ovos e com a maisena fora do fogo. Enquanto o meu leite ferve ali, eu vou misturar aqui nas minhas gemas o amido de milho. Beleza, eu já misturei a gema com o amido de milho, então agora vamos colocar aqui um pouquinho do leite pra ir temperando as gemas. Beleza, eu já temperei as gemas, ela entrou com uma temperatura menor, então agora eu vou colocar direto aqui dentro da panela, e aí a gente vai levar isso aí pra dar uma fervidinha rapidinho até engrossar. Então, vou adicionar aqui junto com o meu leite. E agora vamos misturar, deixar em fogo baixo até engrossar. Ó, minha mistura já engrossou, já tá bem grossinha, e a hora que esfriar ela vai engrossar mais. Então eu já vou desligar e vou deixar aqui esfriando. Despejei meu creme aqui, e agora eu vou cobrir ele aqui com o plástico filme, encostando no creme pra não formar aquela película dura depois que esfriar. Então, vou encostar aqui e vou levar pro freezer pra esfriar rapidinho aí pra gente continuar. Vou colocar meu chocolate aqui em banho-maria pra derreter, pra gente preparar a ganache. Bom, meu chocolate já derreteu, olha só. Então agora vamos misturar aqui o creme de leite pra preparar a ganache. Então, vou virar aqui meu creme de leite. E agora vou adicionar aqui o chocolate. Agora é só misturar e já era, tá pronta a ganache. Cara, a coisa mais simples do mundo, né? Bom, é isso. Já misturei bem a ganache, então agora eu vou deixar ela esfriar pra gente começar a montar nosso pavê. Deixei gelando meus cremes, eles já estão mais consistentes. Não tá bem gelado ainda, ainda vai ficar mais. Mas eu vou dar uma batida aqui no meu creme branco pra ele dar aquela aerada e ficar mais leve, ficar mais gostoso. Se você tiver uma batedeira de mão, facilita também. Pode bater na batedeira aqui, meu, mais rápido, mais fácil e vai aerar mais. Beleza. Então, agora bora montar nosso pavê. Pra preparar esse pavê, eu vou usar aqui essa forma, cara, descartável, de acrílico, porque facilita, né? Se você vai fazer pavê, você vai levar na casa de alguém, vai levar na casa do parente, cara, já deixa lá. Aí você não precisa se preocupar, né, em ter que pegar de volta a travessa. Então, facilita a vida. E pra você que vai vender o doce, também é uma ótima ideia, porque além do que fica bem bonito, né? Então, é isso. Vamos lá, vamos começar a montar. E o que eu vou fazer aqui é colocar, eu vou misturar, eu tô usando aqui o whisky, vou colocar no meu leite, mas aí você pode colocar o que você quiser, se quiser pôr um licor, pode colocar um cinzano, sei lá, cara. Coloca aí o que você tiver em casa. E aí, pra dar aquele saborzinho alcoólico, né, que dá aquele up aí no pavê. Então, vamos lá, vamos começar a montar. Então, eu vou começar colocando um pouco do meu creme branco no fundo. E agora, vamos colocar as bolachas. Vou colocá-las no leite, pra elas darem uma molhadinha. E é bem rapidinho isso, colocou, tirou, senão ela quebra, encharca demais. Então, deu uma viradinha aqui. Vamos tirar. E aí, vamos arrumando ela aqui, na minha travessa. E agora, por cima dos biscoitos, vou colocar um pouco da ganache. E agora, vou cobrir com mais um pouco do creme branco. E vamos colocar mais uma camada de bolacha. Vou colocar mais uma camada de cada creme. E vou finalizar com raspa de chocolate. E aí, você pode finalizar com o que você quiser. Ou uns confeitos, chocolate picado. Você que escolhe aí. E agora, é só levar pra gelar e servir. Que delícia, cara. Sensacional. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita de hoje. Um Feliz Natal aí pra todo mundo. E a gente se vê. Até mais. Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Gente, vocês não imaginam o quanto que eu tava com saudade de fazer esse vídeo pra vocês. Que é vídeo de receita. Faz tempo que eu não faço esse vídeo assim, explicadinho, pra vocês aprenderem a fazer receita. E essa receita é muito especial, porque vai ser uma receita de Natal. É uma ideia pra você ir na sua casa, tá fazendo na sua ceia de Natal. Porque é uma receita muito top. Então, essa receita se chama Inhoque Recheado com Calabresa. Gente, pensa um trem gostoso. Não tem como ficar com esses ingredientes. Olha só. Dá uma mostrada aqui. Eu vou mostrar pra vocês, então, todos os ingredientes que você vai precisar pra fazer esse Inhoque Recheado. Dá um close aí. Olha só que coisa mais linda que ficou o balcão com os ingredientes. Vou começar mostrando pra vocês, então, os ingredientes do molho pra você colocar no Inhoque. Aqui eu separei, gente, cebolinha e salsinha. Meia cebola picada, pequenininho e três dentes de alho. Aqui tá o molho de tomate. Eu comprei nesse daqui, gente, que é um mais encorpado, que ele é temperado com alho, azeite e azeitona. E aí eu vou misturar com esse daqui, que é mais simples e tradicional. Então, eu vou estar misturando os dois pra ficar bem gostoso. Agora, eu vou mostrar pra vocês os ingredientes da massa do Inhoque. Mas eu preciso explicar pra vocês sobre a batata. Aqui eu tenho dois quilos de batata rosa, gente. Qual que é a diferença da batata rosa para a batata tradicional, gente? Essa batata, ela é própria pra você fazer massa. Porque ela não solta água, ela é mais sequinha, ela é mais firme pra você tá fazendo a sua massa de Inhoque. Por isso, eu recomendo, então, você comprar a batata rosa, que é bem melhor, tá bom? Então, aqui tem dois quilos de batata. Aqui, gente, você vai usar a farinha de trigo. Mas, a farinha de trigo também, ela tem um esquema que é o quê? Você não vai usar a quantidade. Você vai usar muita batata e pouca farinha, entendeu? Porque pra ficar gostoso, você tem que sentir o gosto da batata. Então, a farinha, eu não vou passar a quantidade. Você vai usar, você vai sempre estar salpicando a farinha até dar liga. Então, não tem a quantidade exata, tá bom? Aqui você vai usar três colheres de margarina. Queijo parmesão ralado a gosto, tá? Você coloca ali o gosto que você quer, a quantidade que você quer. E também, o sal é a quantidade a gosto, tá bom? Agora, o recheio, que é o toque especial do Inhoque, vai ser que a gente vai rechear o Inhoque por dentro. Entendeu? Então, a gente vai usar aqui calabresa. Eu comprei aqui quatro gomos de calabresa. Não sei se eu vou usar tudo, mas a gente vai ver a quantidade. E vou temperar também com cebolinha e salsinha pra ficar bem gostoso. Então, esse aqui é o recheio. E aí, gente, eu vou usar o sal. E aí, gente, eu vou usar o sal. E aí, gente, eu vou usar o sal. Descasquei todas elas, cortei elas em quadradinho ou em rodelas grandes. Lavei todas e já coloquei pra ferver. Na água quente, gente, eu coloquei uma pitada de sal pra batata ficar com sal. E agora, o segundo passo. Enquanto a batata cozinha, a gente vai fazer o recheio. Que o recheio é bem simples. Você só vai cortar a calabresa tudo em cubinhos pequenininhos. E vou cortar também esses temperos. E vamos misturar tudo e deixar reservado até a hora de rechear o nosso Inhoque. Música 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 Depois a gente vai amassar em outro recipiente. Gente, depois que eu escorri as batatas, eu já amassei todas elas. Então, aí na sua casa, você amassa elas, ó. Coloca no recipiente. Elas já tem que estar frias, porque a gente vai ter que colocar a mão. Então, não pode estar quente. E aí, o próximo ingrediente, então, eu vou acrescentar a margarina. A margarina já tá mole desse jeito, gente. Porque tá muito calor e faz tempo que tá aqui no balcão. Então, eu vou colocar a margarina aos poucos também, pra misturar na batata toda. Eu vou dar uma mexida e depois eu continuo acrescentando a margarina. Tá bom? Música Como eu tinha dito pra vocês, é aos pouquinhos. Então, ó, eu vou colocar só um pouquinho em cima. Gente, a farinha, ela é só pra dar liga, entendeu? Por isso que é bem pouquinho. Agora você já pode começar a mexer com a mão. Música Música Não precisa ser sovada, entendeu? Mais uma vez, eu quero frisar pra vocês que a farinha é só pra na hora que você for modelar, não grudar na mão, tá vendo? Esse aqui já é o ponto, ó, que eu vou poder mexer na massa e ela não vai grudar na minha mão, tá vendo? Eu vou conseguir fazer uma bolinha. Ó, isso aqui já é o ponto do nhoque. Olha só como ficou a minha massa, gente, ó. Fofinha, ó, fofinha, ó, macia, porque não ficou pesada com a farinha de trigo. Então, por favor, cuidado com a farinha de trigo. A farinha de trigo é só pra ela não grudar na mão. Que nem agora, ó, eu já separei os três bolinhos. Aí eu vou só sujar a minha mão de farinha e vou começar a trabalhar com essa massa. Vou dividir ela em vários pedaços, que é pra mim fazer aqueles rolinhos assim, ó, tá vendo? Você vai enrolando com a mão assim, ó, formando os rolinhos. Então, eu vou fazer vários desses. Nossa primeira bola de nhoque, gente, rendeu todo esse nhoque. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar ele assim, do jeito tradicional mesmo, porque vai ser esse tamanho que vai determinar o tamanho que vai ficar a nossa bolinha, tá bom? Então, eu vou cortar, ó, vou escolher aqui um tamanho padrão, ó. Você pode cortar com uma faca ou uma espátula mesmo. E vai repetir isso em todos os nhoques. Sujei a minha mão de farinha pra ele poder rechear. E aí eu vou explicar pra vocês, ó. Peguei um das bolinhas aqui, né, dos quadradinhos, e eu vou abrir ele, ó. Você vai abrir, fazendo uma conchinha na sua mão. Você vai colocar a quantidade de recheio que você quiser, tudo vai depender do tamanho da bola do nhoque que você vai querer fazer. Eu não vou fazer muito grande. E aí eu vou fechar esse nhoque fazendo assim, ó. E aí eu vou fazer bolinhas, ó. Tem que ficar bem fechadinho, ó. Tá vendo? Fazendo bolinhas, ó. Tá vendo? Ele não gruda na mão e fica perfeitinho. Agora eu vou fazer igual. Vou mostrar como ficaram as minhas bolinhas de nhoque. Olha só que lindas. E aí, gente, enquanto eu tava fazendo essas bolinhas, eu coloquei já a panela com água pra ferver. É nessa água que você vai cozinhar o seu nhoque. Então, agora que já está fervendo, eu vou pegar os nhoques assim, ó. Bem delicado, gente. Porque essa massa, ela é bem delicada. E eu vou colocar na água pra ferver. E aí eu vou explicar pra vocês como que você vai saber que esse nhoque está cozido. Eu coloquei na água. Ele vai afundar por causa do peso dele, certo? Quando esse nhoque boiar, significa que ele tá cozido. Você já pode tirar e colocar pra escorrer, entendeu? Então, eu não vou colocar de muitos. Vou colocar só de seis bolinhas, ó. Pra eles ter espaço pra subir. Aí eles afundaram. Eles afundaram. Então, daqui mais ou menos três minutinhos, eles vão subir. E aí eu posso retirar eles. Vou escorrer. Vou deixar eles prontos pra fazer o tempero. Agora, gente, enquanto o nosso nhoque vai cozinhar, eu vou preparar um molho de tomate. E é bem simples. Eu vou explicar pra vocês. Você vai picar o alho e a cebola. E a cebolinha. Então, você vai colocar todos esses ingredientes numa panelinha com fio de óleo. Aí você vai deixar dourar esses ingredientes bem gostosos. Depois, você vai acrescentar o molho de tomate. Os dois molhos de tomate. E também eu sempre coloco dois dedinhos de água. Que é pra pegar ali a liga. E aí deixar ferver e o seu molho vai estar pronto. Aí na sua casa, se você quiser colocar sazon, caldo quinoa, fique à vontade. Eu não vou usar na minha receita. Mas você pode colocar o sal a gosto, tá bom? Gente, o nosso molho está pronto, amor. Dá uma focada aqui pra mostrar pro pessoal como ficou maravilhoso o nosso molho, ó. E aqui vocês podem ver também que a primeira remessa do nhoque também já tá pronta, ó. Já tá cozida. E o que que eu fiz? Deixa eu explicar pra vocês, gente. Eu não fiz todo o nhoque, é claro. Eu só fiz esse nhoque pra eu conseguir mostrar pra vocês a receita. Mas depois que eu finalizar esse vídeo, eu e o Reginaldo, a gente vai terminar os outros nhoques, tá bom? Então, ó, agora é muito simples. Você só vai colocar o molho em cima desse nhoque, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Que maravilha. O que que eu quero que vocês façam, gente? Façam em casa essa receita. Façam no Natal, façam agora mesmo pra vocês testar a receita. Tirem uma foto e mandem pra mim lá no Instagram. Eu vou me estar repostando nos stories pra todo mundo ver as delícias que vocês fizeram. Agora eu vou finalizar aqui com o queijo parmesão ralado. Olha, gente. Olha. E aí E aí